No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio, o ministro da Pecuária, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, bom dia a todos os ouvintes dessa cadeia de rádio e televisão. Na pauta do programa de hoje, o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014, que foi lançado essa semana, lançado ontem, o ministro está aqui com a gente e começa agora a responder perguntas de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, já está na linha a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A pergunta é de Ana Rodrigues. Olá, Ana, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro Antônio Andrade. A gente gostaria de destacar hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente, principalmente o financiamento ao desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira, que continua sendo uma das prioridades do governo, e nós gostaríamos de saber quais são as medidas que estão sendo tomadas com relação ao fomento de crédito para que esse desenvolvimento sustentável na agricultura aconteça de forma plena. Bom dia, Ana Rodrigues. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. É, para mim, uma alegria muito grande falar com você, Ana. Nós vamos tomar todas as providências no sentido que esses créditos chegam até os produtores. chegam da melhor forma possível, os produtores têm acesso o mais rápido possível e da melhor forma possível a todos os créditos. Essa é uma determinação da Presidência da República, no sentido de que haja facilidade, tanto pelo Banco do Brasil, pelo Banco Central, como pelos bancos privados. Todos os créditos sejam disponíveis da melhor forma possível a todos os nossos produtores. e que haja uma agricultura sustentável, haja uma agricultura com o melhor desmate possível. Nós possamos aumentar a nossa agricultura sem derrubar aves, aproveitando as áreas degradadas, as áreas de pastagem, procurando aumentar as nossas plantações de florestas, quer dizer, com a preservação do meio ambiente. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Você tem outra pergunta? Sim, Kátia, a gente gostaria também de destacar as prioridades desse novo plano de armazenagem e também esse plano agrícola-pecuário brasileiro. Nós gostaríamos de saber principalmente quais as medidas para se manter os níveis de emprego e também uma agricultura com preços mais baratos chegando ao consumidor. A armazenagem, Diana, ela justamente vai dar oportunidade ao nosso produtor de comercializar seus produtos no momento correto. Não tenho dúvida nenhuma. Ele pode estocar seus produtos, não tenha pressa de vender porque não tem aonde estocar, o que acontece hoje. Muitos produtores, ao colher o seu produto, ele tem que vender rápido porque não tem aonde estocar. Aí nós vamos dar a oportunidade de estocar os produtos e vender ao longo dos 12 meses, vender no momento correto, no momento da entre safra. Quando já termina a colheita da safra, quando vem aí o período de escassez do produto no mercado, aí ele entra com a venda do produto. Ele vai fazer muito mais com a armazenagem, o que o governo federal já faz. O governo federal, às vezes, tem que construir armazéns, comprar o produto e estocar para vender nos momentos da entre safra, trazer uma segurança alimentar. O produtor vai nos ajudar a fazer isso e ter uma renda maior do que tem hoje. Obrigada, Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. O programa que recebe hoje o ministro Antônio Andrade, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministro, vamos agora a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar agora com a Rádio 104 FM de Campo Grande, onde está Cleiton Salles. Bom dia, Cleiton. Bom dia, bom dia, ministro. Gostaria de saber como é que esse Plano Agrícola e Pecuária, o PAP, que foi lançado pela presidente de Monserre, vai beneficiar estados com o contexto, que possui o contexto econômico de Mato Grosso do Sul, que se sustenta justamente ainda por essa característica do fortalecimento do setor agropecuário. Eu não entendi bem a pergunta do Cleiton. Cleiton, você pode repetir a sua pergunta, por gentileza? Tá certo. Eu queria saber de que forma que o Plano Agrícola e Pecuária que foi lançado pelo governo federal vai beneficiar estados que têm um contexto econômico de Mato Grosso do Sul, estados como Mato Grosso do Sul. Como o plano vai beneficiar o Mato Grosso do Sul, o plano que foi lançado? Não tenho dúvida nenhuma que esse plano vai beneficiar justamente as regiões produtoras. O Mato Grosso do Sul, que tem hoje uma produção agrícola que é das maiores do nosso país, juntamente com o Mato Grosso, a região centro-oeste, são os dois estados da maior produção. Eu tenho certeza absoluta que esse plano com a armazenagem, com a irrigação, ele vai ajudar muito. Com o financiamento aumentado, as regiões produtoras, o produtor terá acesso a créditos subsidiados, com juros mantidos ou menores do que a do passado, que já foram subsidiados no passado, nós vamos ter um aumento da agricultura, não tenho dúvida nenhuma, a produção que vai chegar tranquilamente aos 190 milhões de toneladas, que é o que nós esperamos, Cátio. Nós esperamos nessa safra que nós termos uma produção maior do que a passada, que já foi maior do que a atrasada, não tenho dúvida nenhuma. E o governo hoje é um parceiro forte do produtor, quer ajudar o produtor, reconhece a importância da agricultura no mercado nacional, no mercado internacional. Nós queremos hoje facilitar a infraestrutura, melhorar a nossa infraestrutura, melhorar a nossa logística, ajudar o produtor cada vez mais ter renda e o produtor ajudar o Brasil no equilíbrio da balança comercial, nas exportações. Cleiton Salles, da Rádio 104 FM, de Campo Grande. Você tem outra pergunta? É, só mais uma pergunta em relação ao sistema de defesa agropecuária do Brasil, né, que também foi lançada aí uma ação em relação a isso. Como é que esse acesso ao sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal, que vai ser criado para consolidar esse sistema de defesa, vai ser facilitado aos estados e municípios? Como é que esse acesso vai ser facilitado? Ô, Cleiton, nós queremos é que o produto que faz bem para o Mato Grosso, também faz bem para Goiás, para o Mato Grosso, no Mato Outro, Mato Grosso, faz bem para Tocantins, faz bem para todo o país como um todo. Por isso, nós vamos trabalhar no sistema SISB, BOA, é fortalecer esse sistema, buscarmos uma cooperação com os estados, com os municípios, quer dizer que todo o sistema SISB pode se implantar no Brasil como um todo. Nós vamos facilitar, vamos dar um crédito a todos os estados, todos os municípios que queiram participar do sistema. Todos os protocolos serão definidos pelo governo federal. A mesma forma de produzir o queijo em Minas Gerais tem que ser a mesma forma de produzir o queijo no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A mesma forma de produzir o salame no Rio Grande do Sul tem que ser produzido em todos os outros estados. Com isso, o salame produzido no Rio Grande do Sul pode ser vendido em qualquer estado brasileiro. Essa é uma forma que nós queremos. Vamos montar uma coordenação com membros, com fiscais do SIF, com fiscais dos estados, fazer essa coordenação funcionar pelo Brasil como um todo, facilitar. Nós estamos modificando o decreto, dando a oportunidade a todos os estados, os municípios, de poder participar do SISB-OA. E vamos ter uma reunião com todos aqueles estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, que já ingressaram no SISB. Tem uma reunião para ver o que nós podemos fazer de melhor para aumentarmos o número de empresas e o ingresso de novos estados, o SISB-OA. É isso que nós queremos, fortalecer o SISB-OA em todo o nosso país. Obrigada, Cleiton Salles, da Rádio 104 FM de Campo Grande, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora conversar com o Nilton Pereira, da Rádio São Francisco 670M, de Anápolis, Goiás. Olá, Nilton, bom dia. Muito bom dia para você também, bom dia ao ministro. Ministro, a minha colocação inicial, pelo menos, é a respeito da pecuária leiteira. O senhor tem conhecimento de que o estado de Goiás, a nossa região aqui, tem uma produção razoável, para não dizer boa, em nível de Brasil. Mas o pequeno produtor, aquele que tem lá o seu gadinho, as suas vaquinhas, ele tem problemas, principalmente com o armazenamento do leite, o resfriamento do leite, e, inclusive, também a logística, para entregar esse leite à usina de beneficiamento. Esse produtor, esse pequeno produtor, ele teria ou terá, ele será contemplado com essa nova proposta do governo? Bom dia, Nilton Pereira, da Rádio São Francisco 670 da AM, de Anápolis. É para nós uma alegria muito grande estar falando com você, Nilton. E aqui você está abordando uma produção de leite que ela hoje, não tenho dúvida nenhuma das atividades rurais mais importantes do nosso país. É uma atividade comercial e também social, principalmente pequeno produtor. Nós somos preocupados com esse pequeno produtor. Quando vamos criar a ANATÉ, uma agência de assistência técnica rural, nós pensamos muito no produtor de leite. Nós tivemos a oportunidade de ter acesso a alguns produtores de leite e verificar que eles ainda produzem de uma forma muito atrasada, uma forma que ainda não contempla uma renda, as melhorias que o processo pode dar ao nosso produtor. Nós queremos que o nosso produtor aumente a produtividade, aumenta a nossa produção, tenha a renda e permaneça com atividade produtiva no campo, que permaneça no campo. Para isso, nós temos que melhorar as nossas estradas vicinais, melhorar a energia, esse produtor, ao produzir seu leite, ele tem que estocar de uma forma nos tanques de resfriamento para que o caminhão possa coletar um dia sim, um dia não, fazer a coleta do leite, levando até os laticínios, até as fábricas de produtos lácteos. É isso que nós queremos. E que ele tenha essa renda. Nós estamos preocupados. É um segundo momento. O primeiro lançamento do plano safra, plano agrícola, pecuário. Agora, vamos estudar toda a cadeia produtiva do leite, a cadeia produtiva do milho, todas as cadeias produtivas. Onde nós tivemos uma primeira reunião com a cadeia produtiva do cacau. E queremos reunir com todas as cadeias, ver o que o Ministério possa fazer, que o Ministério possa ajudar esse produtor, que o governo federal possa ajudar que o nosso produtor possa permanecer no campo, produzir e ter renda. Essa é uma grande preocupação nossa. É uma atividade em que o consumidor, de uma forma geral, são crianças, são consumidores, que nós temos que ter o maior cuidado. É um produto nobre. Não tenho dúvida nenhuma que a produção de leite merece todo o cuidado do Ministério da Agricultura, merece todo o cuidado do governo federal. E nós vamos ajudar o nosso produtor a ter renda, qualidade e sustentabilidade na sua produção. Nilton Pereira, da Rádio São Francisco, AM de Anápolis. Você tem outra pergunta? Assim, apenas mais uma colocação, ministro. É quanto ao acesso... Nós defendemos muito o pequeno produtor. O acesso ao maquinário, aos equipamentos, aos implementos, às vezes é difícil, é de difícil acesso para o pequeno produtor, o microprodutor. Aquele que quer comprar um tratorzinho, quer comprar ali um aparelho de gradear a terra, esse projeto, esse plano do governo que a presidenta lançou ontem e que o senhor está hoje enfocando, contempla esse pequeno produtor no acesso ao maquinário? Bom, amanhã vai ser lançado o plano safra do MDA, Ministério da Agricultura Familiar, com juros ainda menores do que foram lançados ontem para apoiar esse pequeno produtor, essa pecuária familiar, essa produção de leite do pequeno, do microprodutor. Hoje, o médio produtor, que é o contemplado por esses juros, ele tem acesso a inovações tecnológicas a juros de 3,5%, onde pode melhorar a subvinicultura, comprar ordenhadeiras mecânicas, comprar o tanque de resfriamento, tudo isso aí a juros de 3,5%. E as juros ainda, acho que menores ainda, que vai ser lançado depois da manhã. Portanto, Nilton, você terá todo o acesso, terá todas as informações de como esse produtor pode desenvolver atividade. Mas o mais importante é a Anaté. A Anaté vai transmitir ao produtor, levar até o produtor as inovações todas que hoje são pesquisadas pela Embrapa, as inovações tecnológicas. No nosso programa já tem uma inovação tecnológica para ver a bonificultura de leite, do lugar do leiteiro, que é uma inovação tecnológica que vai ajudar o nosso produtor a aumentar essa renda, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do leite produzido. Nós queremos um leite de boa qualidade, que possa ser ofertado no mercado nacional e também o sedente seja exportado. Nós estamos com essa preocupação e vamos trabalhar nesse sentido. Obrigada, Nilton Pereira, da Rádio São Francisco AM, de Anápolis, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, programa que recebe hoje o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Ministro, vamos agora a Pato Branco, no Paraná, conversar com a Rádio Selinalta AM. Edson Neisser, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Os agricultores acompanharam durante o lançamento a informação de que será alocado um recurso maior para o seguro agrícola em relação à safra anterior. Mas, conversávamos ontem com a presidência da OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas aqui do Estado do Paraná, e segundo a organização, a subvenção referente ao seguro rural não foi contemplada no orçamento da União para este ano. Como esse dinheiro estará assegurado? E também, de que forma, então, haverá garantia para possíveis frustrações de safra? Torcemos para que não precise, mas caso seja necessário. Como é que o governo federal vai garantir esse recurso para o seguro agrícola, ministro? Bom dia, Edson, do Pato Branco, do Paraná. Na discussão do Plano Safra, nós falamos muito do Paraná. Discutimos muito. O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do nosso país. O seguro foi ampliado de 400 milhões para 700 milhões. Teve algumas inovações. Por exemplo, nós vamos hoje usar o seguro nas áreas prioritárias e produtos prioritários. Nas áreas de importância econômica, de alta produtividade, que tem riscos elevados. E as áreas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul, a área de produção de arroz. É importante a produção de arroz, tanto para o Rio Grande do Sul como para o país como um todo. E lá tem riscos. Tem risco de estiagem. Essa área é uma área prioritária. Nós queremos produzir arroz, queremos trazer segurança ao nosso produtor, que se ele perder a safra, o governo vai ajudar através do seguro. Temos um seguro subsidiado de 75%, 60% nessa área. E nós queremos trazer segurança. Nós caminhamos. Algumas inovações. A empresa seguradora, não é ela que vai escolher aonde deve aplicar o seguro. Quem vai dizer aonde deve aplicar o seguro, somos nós. Isso é o Ministério da Agricultura que vai dizer que essa área é prioritária. Portanto, grande parte do seguro deve ir para essa área. E não a seguradora escolher as melhores áreas e aplicar o seu seguro naquelas áreas que ela acha que o risco é menor. Pelo contrário, nós queremos trazer segurança ao nosso produtor. Nós caminhamos na modernização do seguro. Queremos, no próximo plano safra, fazer um seguro ainda mais moderno. Caminhamos para isso. O seguro passado, quem fazia o seguro era a seguradora. Já caminhamos na obrigação da seguradora segurar essas áreas prioritárias. Na próxima safra, nós queremos ainda mais modernizar o seguro. Nós queremos segurar a produção, queremos segurar a renda. Quando o produtor tem a sua renda segurada, principalmente o pequeno e médio produtor, é uma segurança para o nosso país. Quando ele perde a safra, ele atrasa o pagamento. Nós temos que prorrogar o prazo de pagamento e, portanto, juros subsidiados. E o ônibus é muito maior para o governo do que o seguro de safra, o seguro de renda, o seguro total, que pode segurar toda a produção do nosso produtor. Nós vamos caminhar para isso. Nós estamos caminhando para isso. Estamos modernizando o sistema para chegarmos aonde você acha que devemos chegar. Edson Neisser, da Rádio Selenauta AM, de Pato Branco. Você tem outra pergunta para o ministro? Ministro, qual é a distância entre o anúncio e o recurso estar à disposição nos bancos? Qual é o trâmite? Quais são as regulamentações para que os agricultores tenham acesso ao dinheiro? O agricultor procura quem e quando, ministro? Nós discutimos muito o acesso do produtor aos recursos nesse plano passado. E a presidenta, ela foi muito clara, ela quer que os recursos cheguem a tempo e a hora na mão do nosso produtor. Que o nosso produtor possa ter esse recurso para ele preparar o prantio, que já começa em alguns estados, em mês de julho, mês de agosto já começa a preparação. Então, eu acredito que a partir de agora, 1º de julho, nós estaremos preparados para aqueles que procurarem o recurso conosco, seja através do Banco Brasil, do Banco Central ou qualquer banco, esse recurso já esteja disponível. Uma questão nossa na armazenagem é a questão ambiental. Nós estamos conversando com todos os estados para facilitar as questões ambientais, para ser ágeis na liberação das áreas para poder construir nossos armazéns. Tudo isso, há uma preocupação. Nós discutimos muito esse plano passado. Foi discutido com a Casa Civil, foi discutido com o Ministério da Fazenda, foi discutido com o Banco Central, com o Banco do Brasil, teve uma participação muito grande em todas as discussões. Nós levamos várias horas. Só com a presidência da República, com a nossa presidenta, que deu uma demonstração de conhecimento muito grande do setor, nós ficamos mais de 20 horas reunidos. Várias reuniões, uma penúltima, quatro horas de reunião, a última, três horas de reunião, para poder fecharmos o plano safra. Portanto, todas essas discussões de acesso aos créditos, eles foram muito bem discutidos. E nós queremos facilitar a vida do nosso produtor. Obrigada, Edson Neisser, da Rádio Selinauta, de Pato Branco, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Gaúcha M, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quem está lá é Marcelo Drago. Olá, Marcelo. Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Aqui do Sul, a nossa pergunta vai em conta aí, o que foi anunciado pelo governo federal, os R$ 136 bilhões para o plano safra, que é a maior injeção de recursos da história, e garante ao setor também, o governo, a presidente, o ministro, que se precisar de mais dinheiro, recursos terá disponível pelo governo federal. Mas o que preocupa justamente é como fica a fiscalização do governo em si ao acesso a esses recursos, junto às redes bancárias, eficiência e também à burocracia. Tem um projeto, algum plano para facilitar realmente ficar junto com a rede bancária e facilitar o acesso ao crédito do produtor? Bom dia, Marcelo. Eu acho que você tocou justamente no assunto que nós preocupamos muito, que é o acesso do produtor a esse plano agrícola. Realmente, o recurso foi formidável, um recurso que nos surpreendeu, mais de R$ 25 bilhões a mais, R$ 136 bilhões. Os juros, onde não abaixaram, também não aumentaram, permaneceram igual. E já tivemos, no plano agrícola passado, 2012, 2013, juros subsidiados, bem abaixo dos juros de mercados. E uma grande preocupação nossa é com esse acesso ao produtor. Nós discutimos muito, e a presidenta ainda diz que quer o acesso facilitado, ela quer que esse recurso chegue o mais rápido possível à mão do nosso produtor, que o produtor tenha o acesso o mais facilitado possível. E que, se for necessário, mais de R$ 136 bilhões, que ela colocará à disposição do nosso produtor. Ela vai aumentar os recursos. Isso nos traz um conforto muito grande, isso traz uma tranquilidade ao nosso produtor de saber que ele pode contar com esse recurso o mais rápido possível. Já pode, a partir de 1º de julho, buscar esse recurso nos bancos. E o banco que não atendeu o produtor a tempo e a hora, com todas as facilidades, como o registro de cédula cartorial, que nós queremos facilitar esse registro, estamos discutindo. Hoje, várias cédulas, às vezes, têm formas diferentes de ser registradas. Nós estamos trabalhando tudo isso. Há toda uma preocupação com a facilidade do acesso ao produtor, do acesso a esse crédito. Não tenho dúvida nenhuma que essa é a grande preocupação nossa. Marcelo Drago, da Rádio Gaúcha AM, você tem outra pergunta? Eu queria, Cátia, também falando sobre a questão da infraestrutura e da armazenagem. O governo também disponibilizou recursos destinados a aproximadamente R$ 25 bilhões. Mas, ministro, quais são as ações efetivas neste momento, atualmente, sabendo que a construção de armazéns, sei lá com o NAB, vai levar algum tempo ainda, não muito tempo mais para armazenar esta safra ainda que está sendo colhida, para poder ter um bom momento de negociação e também a chegada, o escoamento dessa safra? Qual o trabalho efetivo agora aqui no nosso país? Ô, Marcelo, é uma preocupação com esses armazéns públicos, e por isso nós vamos, sabemos, se a Conab tiver que construir, vai levar dois a três anos na construção, pela inércia, pelas dificuldades, pela biocracia que tem a construção das obras públicas. Por isso nós queremos a parceria pública e privada para acelerar a construção. Primeiro é a reforma desses armazéns. Então, hoje tem armazém que não tem acesso a nenhum produtor, ou que é armazém que só pode estocar nele produtos ensacados, não pode estocar produtos a granel. Esses armazéns eram todos modernizados, todos reestruturados, para poder ter acesso a esses produtos a granel. E a construção de novos armazéns, tudo em parceria pública e privada, e tudo administrado pelo Banco Brasil. O Banco Brasil é que vai dar agilidade, economia na aplicação desses recursos, mais transparência na aplicação desses recursos. O Banco Brasil, que já é um grande parceiro nosso, grande parceiro do setor agropecuário no nosso país, ele que vai fazer tudo isso aí, justamente para agilizar. Talvez não vai, não vai ser possível construir armazém, nem reformar armazém para atender essa safra. Mas nós temos que nos preocupar com a safra que vem, que ainda será maior, se Deus quiser, será maior do que essa. Aí nós vamos construir os armazéns. E vamos construir os armazéns da Conab, onde o setor privado não quiser construir, onde o produtor, as cooperativas, os cerealistas, não quiseram construir. Nós vamos construir os armazéns da Conab, e nós esperamos que tenhamos que construir justamente nas regiões consumidoras, já que as regiões produtoras, o produtor cerealista e as trades aí, e as cooperativas, eles vão construir esse armazém. Nós vamos colocar recurso. E uma preocupação da construção desse armazém é com a capacidade de construção das nossas fábricas, o que ela pode ofertar no mercado. Nós estamos conversando com as fábricas, conversando com todo mundo, com o produtor de aço, para poder os preços ficarem estabilizados, não ter aumento de preço, não queremos ofertar um recurso público, criarmos uma demanda de 5 bilhões por ano, que isso corresponde a mais ou menos 15 milhões de toneladas por ano, ofertada ao setor produtivo. E depois, essas fábricas, esses produtores de aço, aumentam os preços. E o nosso produtor tem que comprar, porque é a única opção. Ou eles têm acesso ao recurso e compram um produto encarecido, ou eles não têm acesso ao recurso e não compram esses produtos encarecidos. Nós estamos discutindo. E a presidenta foi clara. Ela diz que se o aço começar a subir de preço, que ela abre, se for necessário, até a importação. Mas nós queremos garantir a tranquilidade do nosso produtor, que vai ter acesso aos recursos subsidiados e a preços hoje de mercado, a preços hoje competitivos. Agradecemos a participação da Rádio Gaúcha AM no Bom Dia, Ministro. E lembrando a todos que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet. Anote o endereço www.servicos.ebc.com.br. Ministro Antônio Andrade, vamos agora a Belém do Pará. Vamos conversar com a Rádio Belém FM. Quem está no comando é Antônio Carlos. Olá, Antônio Carlos. Bom dia para você. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia, ouvintes. Ministro, a minha pauta é sobre a situação da região norte, aqui no Pará, o que temos de investimento no Ministério aqui na região norte, aqui no Pará, ministro? Bom dia, ministro. Bom dia. Antônio Carlos, nós estamos programados, inclusive, na defesa da agropecuária, de declarar como estado livre a fitose o norte do Pará. É uma grande preocupação nossa. Sabemos a importância na agropecuária que tem o Pará. Hoje, o maior rebanho bovino do nosso país é o Pará. E nós queremos trabalhar nesse sentido de trazer tranquilidade do nosso produtor, a inserção do nosso produtor no mercado internacional, com a declaração de livre de febre a fitose, toda a região norte do Pará. O Pará é uma fronteira agrícola, não tenho dúvida nenhuma que a nossa preocupação com o Pará, onde grande parte da produção é escoada pelos rios que cortam o Pará. Essa semana ainda tivemos a conversa com as três e queremos que grande parte da produção, mais de 20 milhões de toneladas da produção agrícola, ela tenha escoamento pelo Pará, pelos rios do Pará. E nós vamos investir o que for necessário no aumento da produtividade, da produção agrícola e pecuária do nosso Pará. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, você tem outra pergunta para o ministro? Sim, ministro. Poucos produtores, agricultores também, produtores de área pecuária, são um pouco informados das novidades que o Interno está investindo no Pará. E com a equipe podemos ajudar para poder divulgar mais esse trabalho do Ministério do Ministro. Ajuda muito, Antônio. Eu acho que a imprensa tem uma forma de nos ajudar e ajudar bastante com a responsabilidade e transmitir todas as informações aos nossos produtores, aos nossos consumidores, trazer tranquilidade aos nossos consumidores que hoje têm uma preocupação com a produção, com qualidade também. Nós queremos sustentabilidade e qualidade. Nós queremos que o nosso consumidor tenha tranquilidade que os produtos por ele consumido, seja as proteínas de carne, de frango, o que for, suína, elas tenham boa qualidade. Boa qualidade. E os alimentos, tanto o feijão, o arroz, a soja, o milho também são de boas qualidades. Há uma preocupação com isso aí. E vocês da imprensa que têm essa responsabilidade e têm feito isso muito bem, de transmitir toda essa preocupação que o Ministério tem, que o setor produtivo tem, em trazer essa tranquilidade aos nossos consumidores. Nós hoje também preocupamos muito com a qualidade da carne bovina. Nós sabemos que o Pará, principalmente o norte do Pará, que hoje exporta o boi em pé, mas também o sul do Pará, que exporta a carne, não só para o Brasil, como para o exterior, tenha uma qualidade de carne que seja competitiva, que possa abrir novos mercados internacionais. Por isso, nós estamos hoje preocupados com a tipificação da carne, com a classificação, com a padronização, que os nossos figuríficos possam pagar o nosso produtor pela qualidade, melhorar a qualidade da carne em todo o nosso país, para que ela seja ofertada, tanto no mercado interno, quanto no mercado externo, uma carne de boa qualidade, melhor e melhor qualidade competitiva em termos internacionais, com os melhores produtores que hoje têm espalhado pelo mundo inteiro. Obrigada, Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, programa que recebe hoje o ministro Antônio Andrade, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele está conversando com a gente sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014. Ministro, vamos agora à sua terra, Minas Gerais, vamos a Belo Horizonte falar com a rádio Itatiaia. Quem está lá no comando é Patrick Vaz. Olá, Patrick, bom dia. Olá, Cátia, bom dia. Bom dia, ministro Antônio Andrade. No que diz respeito às dívidas dos produtores rurais em relação ao governo, o que está sendo feito? Ministro, o governo vai perder essa dívida ou os produtores deverão pagar tudo aquilo que deve? A renegociação da dívida, que é feita muito mais pelo Ministério da Fazenda, é uma preocupação. Nós queremos a de prensa de todos os produtores, queremos que os nossos produtores tenham condições de acessar os recursos. Muitas das dívidas estão sendo renegociadas, não há perdão de dívida, não podemos perdoar a dívida de uma forma que vem prejudicar aqueles que pagaram no momento correto. Mas é uma renegociação das dívidas com todos os produtores, Patrick. Eu quero dizer que essa preocupação... Ontem a presidenta da República anunciou a renegociação, até com a certa exerção dos juros, das correções, a vários produtores do Nordeste. E também nós temos renegociado as dívidas dos produtores do resto do país como um todo. No Rio Grande do Sul, quando tivemos a estiagem, as dívidas foram prorrogadas, foram todas prorrogadas. Os produtores gaúchos têm hoje um ano a mais para poder pagar suas dívidas. Nós tivemos uma negociação com os bancos de máquinas, no sentido que eles também prorrogam essas dívidas. Há uma dificuldade deles de prorrogar essas dívidas. Então, todas as dívidas estão sendo negociadas, prorrogadas e com juros subsidiados. E é claro que quando prorroga a dívida, quem paga o subsídio é o governo, é o tesouro que vai ter que pagar. Mas essa não é uma preocupação do governo. O governo quer que todos os produtores tenham acesso ao crédito, tenham condições de aumentar a sua produção. Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Você tem outra pergunta para o ministro? Sim. Em relação à adulteração do leite, recentemente divulgada pela mídia, aqui em Minas Gerais nós ficamos um pouco preocupados com isso, até mesmo pela produção. Quais garantias o governo traz para a gente em relação à qualidade do leite? Nós estamos melhorando cada vez mais a qualidade do leite. A NB51 já melhorou muito. Você imagina que grande parte do nosso leite era estocado, era armazenado com um período de 5, 6, 8 horas, 12 horas, em latão. Latão que ficava do sol a 40, 50 graus. Hoje o leite tem que ser resfriado a 4 graus. Já é uma melhoria. E nós estamos preocupados com essa qualidade. Nós sabemos, eu falei aqui anteriormente, que o leite é um produto nobre, consumido pelas nossas crianças. Nós temos que ter essa preocupação. E os nossos fiscais, eu falo com você, que eles têm trabalhado muito. Tem trabalhado nos laticínios, nas plataformas, buscando analisar todas as amostras, fazendo todas as amostras de leite, todos os caminhões que chegam carregados nas indústrias lácteas, buscando essa qualidade. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi o Ministério da Agricultura que fez toda a detecção da adulteração do leite que era adulterado no transporte. Nem o produtor, nem a fábrica adulterava esse leite. E depois encaminhou o Ministério Público para poder usar o seu poder de polícia, fazer todas as investigações e mandar para a cadeia aqueles que estavam adulterando, que estavam um produto tão nobre quanto o leite. Mas o Ministério Público está trabalhando. Aí em Minas Gerais, eu conheço bem todo o setor nosso, é o grande produtor de Minas Gerais, é o maior produtor de leite do nosso país. Não tenho dúvida nenhuma que é uma atividade de suma importância, não só econômica, mas social, para o nosso produtor, para o nosso Estado. Há uma preocupação muito grande do Ministério da Agricultura. Agora, recentemente, estamos preparando todos os protocolos para pegar o queijo artesanal nosso, que é uma cultura nossa, e ele ser consumido por todo o nosso país. Nós estamos preparando. Hoje, parece que tem aí uma fiscal nossa, a doutora Judi, que está em Belo Horizonte, justamente conversando com algumas associações a respeito do queijo artesanal. Há uma grande preocupação nesse sentido, e o Ministério está trabalhando nesse sentido. Patrick Vaz, da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Muito obrigado, viu? Bom dia a todos. Pela participação da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte no programa Bom Dia, Ministro. Ministro, ainda em Minas Gerais, só que agora, lá no Triângulo Mineiro, vamos à Uberaba, Minas Gerais, Rádio Sete Colinas AM. Elvia Moraes, bom dia para você. Bom dia, ministro. É um prazer interagir com ambos. Ministro, por meio do plano, foi anunciado também que a Conab vai investir na construção de novas unidades armazenadoras em 10 estados, mas Minas Gerais não foi contemplado, em especial o Triângulo Mineiro. Eu pergunto ao senhor, o governo vai incentivar a construção de armazens privados por alguma linha especial de financiamento? Vai. Uberaba é hoje o município com a maior produção agrícola do nosso Estado. Ele lidera toda a produção agrícola. E nós temos aí a festa da BCZ, a festa do Zé Bu, que acontece justamente, a sua abertura é no dia 3 de maio. E eu quero mandar um abraço para todo o nosso povo de Uberaba, dizer da alegria de ter tido aí com a presidenta da República no dia 3 de maio, na abertura da exposição da BCZ. Nós vamos. Eu falei que nós, inicialmente, que a Conab vai construir armazéns em pontos estratégicos, em pontos onde não interessa nem as cooperativas, nem os produtores, nem o serialista a construção. Uberaba é uma região que nós esperamos que o nosso produtor, por ser grande produtora de grão, não só de grão, como também da pecuária, ela tenha pessoas interessadas, o setor privado interessa para a construção de armazéns. Se não houver essa construção, aí que a Conab, no segundo momento, vai entrar na construção dos novos armazéns. Hoje, não há previsão de construção de armazém público em Uberaba. Há preocupação da reforma do armazém público que existe da Conab aí em Uberaba. Nós vamos modernizar, reestruturar todo o sistema de armazenagem da Conab, tanto Uberaba como toda a região do Triângulo Mineiro. Nós queremos fazer isso tudo, modernizar esses armazéns, a Conab ter condições de botar em funcionamento a capacidade armazenadora que ela tem aí em Uberaba e que o setor público entre com recursos subsidiados a 3,5% prazo de pagamento até 15 anos na construção desses armazéns. Elvia Moraes, da Rádio 7 Colinas AM, de Uberaba. Você tem outra pergunta? Sim, Kátia. O ministro disse há pouco da preocupação do governo federal no que se refere à qualidade do leite produzido no país. Eu pergunto quanto ao sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal, como será o acesso de estados e municípios? Nós vamos montar uma coordenação, Elvia, como eu te disse, eu te conheço aí da rádio, você é uma grande amiga, grande companheira. Nós vamos montar uma coordenação com fiscais do CIF, fiscais dos estados. E eles é que vão desenvolver todo esse processo, todo esse processo de acesso aos estados, de acesso às empresas, aos municípios, no SISB e Poá. Nós queremos que o SISB e Poá funcionem, funcionem. É bom para o Estado, é bom para o governo federal e principalmente para o produtor e para o consumidor ter condições de produzir, vender em todo o nosso país e o consumidor ter a garantia, a tranquilidade de estar consumindo um produto de boa qualidade, fiscalizado pelos órgãos competentes. Isso que nós queremos. Nós vamos facilitar, vamos reunir com todo o setor, reunir com os estados, com os secretários de agriculturas, com as agências, no caso de Minas Gerais, com o IMA, fazer uma discussão e chegarmos a um bom acordo. É claro que isso não vai ser feito de um dia para outro. Isso vai levar dois, três, quatro, cinco dias, cinco meses, um ano, mas nós queremos implantar o SISB, fortalecer o SISB, Poá, em todo o Brasil. é o programa nosso, é a vontade nossa, é a vontade de várias empresas, nós temos sido cobrados aqui por várias empresas que querem vender esse produto no mercado nacional como um todo. Nós vamos deixar o SISB, e essa é a grande preocupação nossa, de fazer com que o SISB fique restrito àquelas empresas que têm a preocupação com a exportação. É isso que nós queremos fazer. E nós vamos trabalhar, vamos trabalhar, e precisamos muito de você aí em Uberaba para nos ajudar. e há reivindicações aí de empresas de Uberaba nesse sentido. Obrigada, Elvia Moraes, da Rádio Sete Colinas AM de Uberaba, Minas Gerais, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Palmas Tocantins conversar com a Rádio 96 FM de Palmas. Rubens Gonçalves, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, Ministro. É um prazer falar com o senhor. Ministro, antes de dizer para a nossa participação, eu conversei com alguns produtores rurais aqui do Tocantins, sobretudo os médios, e há uma preocupação com uma possibilidade, uma previsão de queda dos valores dos comodos no segundo semestre. Eu queria que o senhor falasse, portanto, sobre a política de garantia de preços mínimos aí do governo federal para essa safra. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os ouvintes aí de Tocantins, um estado importante que tem a participação bastante ativa na produção agropecuária brasileira. Uma preocupação nossa é com os preços mínimos. Hoje, nós temos um preço mínimo que daí é defasado quatro, cinco, até seis anos sem correção. Nós corrigimos até agora o preço mínimo do café, que havia uma queda acentuada nos preços do café. o café teve a 550 reais a saca e caiu para 280 reais, quase a metade no preço da saca de café. Nós tivemos uma produção esse ano de 48 milhões de sacas de café. E naquele momento, quando o café caía muito, nós aceleramos o preço mínimo. Quando o café teve alto, não havia essa preocupação. Mas já havia quase quatro anos que não corrigia o preço do café. O café estava com um preço mínimo de 261 reais a saca. Nós levamos para 307 reais a saca. Agora, a outra discussão é corrigirmos anualmente todos os preços menos. Seja bom, seja ruim, nós temos que fazer essa correção para dar segurança ao nosso produtor que ele vai produzir e que se não tiver para quem vender, ele tem garantido o custo da produção, garantido a venda desse produto para o governo federal. O governo federal vai garantir a compra de todos os produtos no preço de produção, no preço mínimo que ele possa ser remunerado daquilo que gastou para produzir seu alimento. Nós queremos corrigir todos os preços mínimos. Já está no Conselho, as nossas propostas, Conselho Nacional, Monetário Nacional, as nossas propostas de correção de todos os preços mínimos. Eu acredito que dentro de uns 10, 15 dias, antes de começar a próxima safra, todos os preços mínimos serão corrigidos. Obrigada, Rubens Gonçalves, da Rádio 96 FM de Palmas Tocantins pela participação no Bom Dia, Ministro. Vamos agora a Recife conversar com a Rede Brasil, Recife, Pernambuco, Hélida Regis. Bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro. Ministro, qual as prioridades do plano agrícola e pecuário 2013 e 2014? A prioridade é de aumentar, de continuar a aumentar a nossa produção. Eu quero dizer a você, nós tivemos recentemente em Pernambuco, a presidenta esteve em Pernambuco lançando o preço, a subvenção à cana-de-açúcar, que é importante para toda a nossa região. Mas o que nós queremos com esse plano safra é aumentar cada vez a nossa produção, o reconhecimento que o governo federal tem da importância da agricultura e da pecuária brasileira. Nós chegamos aí a 184 milhões de toneladas nessa última safra, tivemos aumentos significativos, 9,7% em relação ao trimestre passado, esse trimestre que passou agora, em relação ao trimestre do ano passado, que estão cada vez mais aumentando. Nós temos índices de aumento bem acima de qualquer outro índice, qualquer outro setor. E o que nós queremos é colocar e colocamos mais recursos à disposição dos nossos produtores, de um modo geral. Facilitamos a armazenagem, construção de novos armazéns, queremos chegar à armazenagem de um para um, quer dizer, a produção ser igual ao volume armazenado, quer dizer, o volume armazenado, a capacidade estática de armazenagem nossa ser igual à capacidade de produção. Alguns países até maior, mas isso só tem uma produção. Nós temos condições de produzir duas até três safras por ano. é a questão do centro-oeste aqui, que produz a safrinha desse ano de milho, vai ser maior do que a safra de milho, normal de milho. E com isso, quando chega uma produção, a outra já escoou quase toda. E isso que nós vamos facilitar, vamos ter uma capacidade de armazenagem de mais de 70 milhões de toneladas, não tenho dúvida nenhuma, nesses cinco anos, igualando a nossa capacidade estática com a nossa produção. Eu acho que o plano foi formidável. Foi formidável no sentido de que tudo foi discutido. Tudo ainda foi discutido, não foram lançados valores aleatórios. Foram lançados valores depois de uma discussão profunda de todos os setores. Obrigada, Hélida Regis, da Rede Brasil de Recife, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. O programa recebe hoje o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Ministro, vamos agora à Bahia, a Paulo Afonso, na Bahia, falar com a Rádio Bahia Nordeste 950 AM, onde está Marcelo França. Olá, Marcelo, bom dia. Bom dia para você, querida, bom dia, ministro. Ministro, para começarmos, eu gostaria que o senhor falasse para a região aqui, em especial Paulo Afonso, sobre o plano, sobre o plano de agricultura. O ministério da Agricultura é cada vez mais próximo, principalmente aqui no Nordeste, com o enfrentamento da seca. Bom dia, bom dia, Marcelo. Marcelo, primeiro quero falar sobre o milho que nós colocamos aí. Quando eu cheguei ao ministério, havia uma demanda muito forte pela oferta de milho para salvar os nossos rebanhos que eram afetados pela seca. Os nossos produtores tinham, já sofrido muito com a seca. e nós colocamos milhos. Aí na Bahia, principalmente na Bahia, hoje há uma sobra de milho. Nesse momento, nós temos, graças a Deus, nós conseguimos colocar, a Conab trabalhou muito e colocou todo o milho que foi solicitado. e naquele momento numa reunião no Ceará e Fortaleza, quando todos os governadores se reuniram e levaram a reivindicação à presidenta, a presidenta aprovou 100%, mais do que 100%, a reivindicação dos governadores com a questão do milho. E hoje já colocamos em todo o Nordeste mais de 519 mil toneladas de milhos. E a grande dificuldade que tivemos foi justamente com nossos armazéns. Nós só poderíamos levar em algumas cidades, em algumas localidades, milho ensacado, porque os armazéns não comportavam milho a granel. E a grande dificuldade é justamente chegar lá com esse milho a granel, ensacar, botar no armazén, ensacar e ofertar aos nossos produtores. Se nós tivéssemos condições de levar milho a granel e descarregar e esse milho fosse ensacado e depois entregue ao produtor, facilitaria muito. Vários caminhões tiveram que ficar até três dias parados esperando para ser descarregado e para ser ensacado o milho. Isso vai ser resolvido. Na próxima safra esperamos que esses armazéns estejam todos reformados, modernizados, que possam receber milho a granel. Esse plano safra, ele me alegra muito com o tamanho dele. Me alegra muito de contemplar, principalmente, a região do Nordeste, onde amanhã, no lançamento do plano safra do MDA, vai contemplar também os pequenos produtores. e eu assisti a presidenta determinar, ela não pediu, ela determinou a todas as empresas públicas, capital público, que fizessem a construção de barragens, fizessem a construção de cisternas aí no Nordeste, que ajudassem a solucionar de uma forma permanente toda a questão da seca do Nordeste. São nove bilhões naquele anúncio que a presidenta fez aí em Fortaleza, só para o Nordeste. São dez milhões que são aplicados pelo Ministério da Integração na irrigação aí do Nordeste. São números esses fantásticos, números que eu posso te falar, que ela está tratando a seca, essa questão da seca do Nordeste, com muita seriedade. E ainda fala, ainda, que alguns países enfrentam todos os anos a geada, a neve, e fica aí seis, sete meses sem poder produzir nada. e eles convivem muito bem. E nós temos que aprender a conviver com a seca do Nordeste. Nós temos que fazer um trabalho duradouro. Nós temos que saber que o ano que vem podemos correr o risco de ter a seca de novo. Daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos. E, por isso, nós temos que ter um trabalho duradouro. São 1.415 patrulhas mecanizadas que são entregues a todos os nossos municípios, justamente para ajudar na construção de barragens, na construção de abertura de novas estradas. E isso tudo vai ajudar o sistema do semiárido nordestino. Obrigada pela participação. Nós participamos agora com a Rádio Bahia Nordeste, 950M, de Paulo Afonso, na Bahia. E da Bahia, vamos a Mato Grosso, ministro. Vamos à Várzea Grande conversar com a Rádio Alternativa FM, que está ao vivo com a gente. Não é isso, David e Paula? Bom dia. Bom dia, Cátia Sartori. É isso mesmo. Bom dia, ministro. Um prazer muito grande que está participando do programa. Ministro, como o senhor sabe, o Estado de Mato Grosso é sempre recordista na produção de grãos, mas esbarra sempre na logística, de transporte. Eu gostaria de saber, ministro, nesse plano safra, o que prevê para Mato Grosso, o que prevê, digamos assim, no apoio logístico a essa produção, é sempre recorde do Estado de Mato Grosso. Bom dia. Bom dia, David. Para nós, alegria muito grande falar com você. E o Mato Grosso nos surpreende de uma forma extremamente positiva. O Mato Grosso, esse ano, deve ultrapassar os 42 milhões de toneladas de produção agrícola. Isso é muito bom, muito bom para o Mato Grosso, muito bom para o país, que nós vamos ter uma condição de exportar. E estamos exportando. nós vamos terminar a exportação de soja todo esse mês. Queremos que toda a produção de soja seja exportada para entrarmos na produção de milho. Uma grande preocupação nossa, e sabemos que o Mato Grosso tenha condições de aumentar a sua produção agrícola e vai aumentar e muito, não tenho dúvida nenhuma, com novas áreas degradadas que serão incorporadas à produção, o Mato Grosso é hoje, sem sombra de dúvida nenhuma, a grande fronteira agrícola do nosso país. O Mato Grosso, hoje a produção do Mato Grosso tem que caminhar, tem que vir aqui para o sul, tem que vir para o Porto de Santos para ser exportada. Nós queremos fortalecer todos os portos do norte, Santarém, todos os portos do norte, para que essa produção caminhe para o norte, seja exportada para o norte. Aí a soja do Mato Grosso ela terá um acesso mais fácil à China, pelo canal de Panamá. aumentar o milho, aumentar a nossa exportação de milho, ajudar. E um dos grandes programas hoje do governo federal é justamente com a armazenagem, é aumentar a capacidade de armazenagem do Mato Grosso. Nós vamos fazer isso. Queremos colocar, e estamos colocando recursos subsidiados de 5 bilhões ao ano para a construção de novos armazéns e 25 bilhões nesses 5 anos. Obrigada então a David Paula de Várzea Grande de Mato Grosso da Rádio Alternativa FM pela participação. E vamos a Florianópolis, Santa Catarina conversar com a Rádio Record 1470M onde está Maurício e o REN. Olá Maurício, bom dia. Olá, muito bom dia, bom dia ministro. A pergunta para o ministro Antônio Andrade é a seguinte, com relação ao escoamento da safra, Santa Catarina tem um grande problema, mas principalmente a questão grave é a da armazenagem que foi um dos pontos do plano agrícola e pecuário lançado ontem pelo ministro Andrade. O que que se destina ministro para Santa Catarina na questão da armazenagem já que temos um grande problema na estocagem dos níveis que precisa ser importado em grande parte porque não há condições suficientes para armazenar a produção aqui de Santa Catarina ser mandada para fora e depois tem que ser importada pelo estado novamente para abastecer no caso a questão dos suínos e também das aves. Ministro. Bom dia, Maurício. Maurício, Santa Catarina tem que comemorar, nós conseguimos abrir um mercado de exportação de carne suína para o Japão que é o maior país que tem a maior importação de carne suína do mundo e a previsão de construção de um armazém público da Conave em Santa Catarina é região consumidora onde o consumo é maior do que a produção nós não queremos que a produção de Santa Catarina faça o que você acabou de falar ela seja migrada e vai para outro estado tem que ir para outros armazéns ser exportado e depois comprado do norte do Paraná do Mato Grosso nós vamos construir um grande armazém em Santa Catarina pelo respeito pelo sabermos que Santa Catarina é uma região consumidora onde o consumo tanto do suíno como das aves é maior do que a produção Obrigada pela participação a Rádio Record AM de Florianópolis Santa Catarina infelizmente acabou nosso tempo ministro eu queria agradecer muito a presença do senhor em nosso programa Eu que agradeço muito Cátia essa oportunidade de estar conversando com todo o nosso país obrigado Cátia obrigado a todas as rádios a todas as televisões que nos entrevistaram que nos perguntaram não sei se fomos esquecedores estamos abertos à disposição para novas informações muito obrigado Cátia Obrigada senhor ministro e a todos que participaram conosco desse programa meu muito obrigado e até a próxima edição e até a próxima edição